Vejamos agora as classificações e os jogos desta semana. Na divisão do Atlântico, esta vitória os Celtics empatam com os Knicks no comando da divisão. Filadélfia com 5 vitórias consecutivas ocupa o terceiro posto. Miami e New Jersey estão no quarto lugar. Washington com 5 derrotas seguidas está no sexto, enquanto Orlando está no fim da tabela. Em Filadélfia, os 76ers, Jim Rynan, defrontam os Knicks. O jogo começa e no primeiro período é Chris Morris, que faz aqui um fabuloso afundaço entrando para o sexto. As equipes acabam empatadas a 23 o primeiro período e aqui um passo excelente de Charles Barkley para o Manutebol afundar. No terceiro período, Charles Barkley afalha este lançamento longo, mas consegue recuperar o ressalto, ir para o sexto e marcar. Ele marca 22 pontos neste jogo e a certa altura Bill Fitts é expulso pelo árbitro. É caso para dizer, olhos nos olhos, vamos lá ver o que é que tem para dizer. Ron Henderson, trabalhando sob a linha de fundo, subir e a marcar. Ele teve 15 pontos. Sobre o final da partida, Jason Williams a conseguir marcar aqui e a vitória final para a Filadélfia, Seven Seekers com o Manutebol e Charles Barkley a festejarem. Resultado final, 115-94. Na divisão centrão, Chicago continua no comando com uma nova série de 13 vitórias seguidas para tentar bater o recorde da Liga de 70 vitórias na época de Romar. Cleveland ocupa o segundo lugar com 9 vitórias atrás. Detroit em terceiro, com 14 vitórias, 15 e meio. 14 vitórias. Atlanta no quarto, Milwaukee, Indiana e Charlotte. Estamos em Chicago, onde a equipe campeã recebe os Houston Rockets. E o começo da partida foi verdadeiramente esmagador. Toda a gente a acertar e Michael Jordan a marcar o primeiro triplo aqui. O princípio começou com uma vantagem parcial de 22-2 para a equipe de Chicago. A resposta por aqui a um lado, Juan, ultrapassando o seu adversário direto e afundando. No segundo período conseguem recuperar para apenas 6 pontos de desvantagem. Mas Jordan continua em grande forma e aqui outro triplo a caminho dos seus 35 pontos nesta partida. Scott e Pippen no contra-ataque. A assistência é a Horace Grant que teve também uma noite notável com 22 pontos. O máximo que os Houston Rockets conseguiram foi aproximar-se a 14 pontos. Drew Rollins recebe a bola aqui do seu base, Avery Johnson, e consegue afundar. Até ao final da partida foi um passeio com Scott e Pippen aqui, marcando um dos seus muitos pontos a partida com a mão esquerda. E o resultado final, 114-100 para Chicago. Na divisão do Midwest, o TAM está na frente com um recorde em casa de 17 vitórias e uma derrota. Tem mais 3 vitórias do que Santo António. Mary Brown, o seu treinador, Seiyu, foi substituído por um vice-presidente Bob S. como treinador interino. Houston Rockets em terceiro, Denver em quarto, Dallas em quinto e, por último, Minnesota. Uma festa aqui nos Seattle Supersonics. Muita emoção para receber a equipe do Tato Jazz, que está a jogar muito bem. Aqui é a Carmelone, que faz dois dos seus 30 pontos da partida e os Jazz comandam por dois pontos no final do primeiro período. Gary Payton, o base de Seattle, a fazer uma excelente partida e a marcar 19 pontos. John Stockton aqui faz o roubo, conduz o contra-ataque e faz uma das suas 15 assistências da partida. Ao intervalo, vantagem por um ponto para o Tato Jazz e Ricky Pierce mantém a sua equipe na corrida na segunda parte. Um jogo muito equilibrado. Gary Payton aqui a fazer mais um dos seus acrobáticos sextos. Com o jogo a terminar, Seattle a vencer por um ponto, mas Dana Barros a perder a posse de bola e Jeff Malone a fazer o sexto que dá a vitória à sua equipa. O Tato Jazz a conquistarem uma vitória importantíssima fora de casa por 104-103, mantendo o comando da classificação. Aí está o resultado final. Na divisão do Pacífico, o primeiro lugar é igualdade para Golden State e Portland. É a liga em que há maior equilíbrio. Logo a seguir, com uma vitória de diferença, Phoenix. Depois, o Snakers com três vitórias. Seattle, que substituiu o seu treinador Casey Jones por George Kahn, do Real Madrid, vem em quinto, Knippers e Sacramento. Estamos em Washington, onde o West Ansel, o treinador dos Washington Bullets, recebe Cotton Feet Simons e os Phoenix Suns. Cedric Zabalos a fazer aqui a concretização do contra-ataque. Nesta sua viagem à costa este, a equipe dos Suns a fazer uma excelente partida. Uma excelente rotação aqui de bola com Kevin Johnson a finalizar. Chegaram a ter uma vantagem de 19 pontos ainda na primeira parte, mas a pouco e pouco os Washington Bullets conseguem recuperar. Aqui é André Turner, que falha, mas o seu companheiro Larry Stewart consegue fazer a tapinha. Jim Perry aqui ir para o sexto. Um excelente contra de Purvis Ellison e o contra-ataque imediatamente a funcionar. Michael Adams à procura de alguém e encontra o seu companheiro Purvis Ellison. Ele foi o melhor marcador da partida com 30 pontos e consegue, nesta fase do jogo, empatar a partida. Dan Marley a cortar, a subir e a marcar. Conseguem os Phoenix Suns uma vitória por 121-115, mas muito difícil aqui em Washington.